Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Procedimentos para aposentadoria. Igreja de Belém celebra Corpus Christi. Feira do Livro encerra neste domingo. E o bate-papo musical com Lúcio Mouzinho. Hoje é sexta-feira, 5 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a aposentadoria. Fala-se sobre o tempo de aposentadoria, o coeficiente previdenciário, sobre a garantia de pagamento dos que contribuíram a vida toda. Aqui no Pará existem 425.989 aposentados. Nesta reportagem, saiba qual o tempo de contribuição e como conseguir a se aposentar. De acordo com um estudo do SPC, 57% da população brasileira não se preocupa com a aposentadoria. O estudo aponta que entre as pessoas que cursaram até o ensino fundamental, esse percentual sobe para 62%. Entre os homens, 54% não se planejam para essa fase da vida. Na mesma situação, estão 59% das mulheres. Mas é importante se preocupar. E a aposentadoria pode ser feita por qualquer pessoa a partir dos 16 anos de idade. Ela tem que ser filiada à Previdência Social, tem que estar inscrita na Previdência Social e contribuir para a Previdência Social. A partir de 16 anos de idade, ela já pode fazer a inscrição e contribuir para a Previdência. Tem duas formas de contribuição para a Previdência. Tem uma que é o empregado, que é assinada, que é feita pela empresa, pelo empregador. E ele pode escrever como um contribuinte individual, fazer o recolhimento através do carneiro. Para as mulheres, para a Previdência Social. O benefício é para todos e varia de acordo com cada demanda. Micro empreendedores e donas de casa, por exemplo, podem se aposentar e pagar um percentual pequeno em cima do salário mínimo. Micro empreendedor e a dona de casa, eles têm uma alíquota diferenciada, porque a alíquota normal é 20%. No caso do micro empreendedor, o MEI e a dona de casa, a alíquota é reduzida para 5%. Mas aí tem condições, o micro empreendedor tem que formalizar a sua inscrição pelo portal do micro empreendedor, pelo SEBRAE. E a dona de casa, ela tem que estar inscrita num programa social, num dos programas sociais do governo. E que a renda familiar dela não ultrapasse dois salários mínimos. É a principal demanda de aposentadoria e a paridade, porque ela requer um tempo menor de contribuição. Hoje precisa de 15 anos de contribuição, 70 contribuições. E a idade para o homem, 65 anos, e a mulher, 60 anos. Faz-se uma inserção para o segurado especial, que é o trabalhador rural, e o pescador artesanal, desde que comprove 15 anos de atividade, a idade é reduzida para 60, para o homem e 55, para a mulher. Para os trabalhadores rurais, como a dona Maria do Carmo, o tempo para aposentadoria por idade é menor. Ela tem 59 anos e trabalhou a vida toda no campo. Hoje, quer descansar. Já trabalhei muito tempo, né? Valei. Aí, num certo tempo, aí eu... Aí eu parei, assim, de... Trabalhar, assim, o negócio de... Trabalho, mas já não é como era, né? O corpo de bombeiros do... Realizam, na verdade, vistoria nas lojas de fogos, de artifício do Centro Comercial de Belém, que registram um maior volume de vendas durante as festas juninas. Segundo os bombeiros, para atender a demanda, muitos comerciantes estocam uma grande quantidade de artefatos pirotécnicos, o que é proibido por lei estadual. Durante a ação, os proprietários de estabelecimentos estão sendo notificados e orientados sobre o perigo de estocar os materiais e comercializar fogos com calibre interno maior que 2 polegadas. Encerram hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem é o principal meio de ingresso no ensino superior. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, mais de 3 milhões de pessoas já se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio. As notas do Enem serão usadas como critério de acesso no Sisu, Prouni, Fies e SisuTec. As inscrições acontecem até às 23h59min de hoje no site do Inep. O pagamento das inscrições vão até o dia 10 de junho. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Depois de 60 dias com as atividades suspensas por interdição do Departamento Nacional de Produção Mineral, os areeiros de Altamira, no sudoeste paraense, voltam para o trabalho de extração de areia no Rio Xingu. A autorização foi de uma liminar da Justiça Federal. Viva a nossa liberdade! Viva a nossa liberdade! Com o documento da Justiça Federal em mãos, os areeiros festejaram a volta ao trabalho. Foram dois meses parados, depois de uma decisão do Departamento Nacional de Produção Mineral, que proibiu a Associação dos Areeiros de Altamira de continuar extraindo a areia do Rio Xingu. A associação entrou com recursos na Justiça. A resposta, ainda em caráter liminar, saiu na última sexta-feira. Só Deus sabe o que a gente passou. Mas graças a Deus a gente foi para a rua, se manifestamos com a ajuda de todos os associados. Além dos associados, teve outros sindicatos que nos ajudaram. Então hoje é só alegria, graças a Deus. E só trabalho. Cerca de 15 dias atrás, a sede da Associação dos Areeiros foi misteriosamente demolida durante a madrugada. A categoria pediu intervenção da polícia no caso e chegou a protestar interditando a rodovia Ernesto Ascioli. Tirar o trabalho de um pai de família é complicado. Todo mundo sabe disso. Vem tudo de ruim. Entendeu? Então hoje tem que agradecer o juiz que foi favorável a nossa. Entendeu? E está de parabéns. Eu tenho que agradecer. Porque é um trabalho que todo mundo depende. O advogado da associação acredita que o mérito da ação manterá a decisão eliminar, eliminando a proibição do DNPM, que ainda tramita na Justiça. Esta é uma decisão ainda eliminar, mas por tudo que foi posto e por tudo que a gente vislumbrou dentro do processo, a gente não tem a menor dúvida de que o mérito também vai ser favorável aos trabalhadores da associação. O governo do Pará reconheceu, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, a situação de emergência declarada pela Prefeitura de Alenquer, no Oeste Paraense, provocada por inundações nas áreas urbanas e rural. Essas inundações atingiram sete bairros e 39 comunidades rurais. Segundo o Coordenador de Proteção e Defesa Civil da cidade, o município aguarda ainda o reconhecimento do governo federal para que haja recursos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em São Caetano de Odivelas, no Pará, o dia ficará encoberto e com chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 31 graus. Em Marapanim, também no estado do Pará, o tempo será encoberto e com chuviscos. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima não passa dos 31. E em Santana, no Amapá, o dia será encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 29. Dois veículos se envolveram em um acidente na madrugada desta sexta-feira na estrada da Ciasa, aqui em Belém. Ninguém ficou ferido. Segundo o Centro Integrado de Operações, uma van e um ônibus se chocaram em um dos trechos da rodovia e o veículo menor chegou a sair da pista. Ainda de acordo com o CIOP, uma ambulância foi chamada, mas não foi necessário prestar socorro. E você acompanha ainda nesta edição, Igreja de Belém celebra Corpus Christi. Feira do Livro encerra neste domingo e o bate-papo musical com Lúcio Mouzinho.